Esta é uma máquina de fio marca Sankyo japonesa da década de 70 penso, princípios de 8 milímetros. Ela fica assim nesta bolsa mesmo, assim, aqui e pronto. A pessoa vai utilizar, sacou, abriu a bolsa e coloca a máquina, assim, e este é o próprio filme que a máquina utiliza, 8 milímetros. Abre-se aqui, que é onde fica o filme, carrega-se o filme, assim, e aqui a bobina vista é da máquina mesmo. Depois de toda a operação feita na filmagem, esta bobina fica aqui. Agora vou proceder à explicação. Coloco aqui na máquina, bem encaixada a bobina, coloco aqui, assim, pressiono isto, por ali passou o filme. e para aqui. Tiro esta bobina que vai receber o filme exposto dali. Coloco aqui, coloco aqui, esta ponta, faço assim, e coloco na máquina. Tenho aqui esticar, também esticado, deste lado também. E pronto, assim, fecho a máquina. Se ele entrar aqui, a ponta que eu puxei daqui para aqui, já apanhou a luz. Aquela que vai gravar a imagem, é o resto que está nesta bobina. Fecho. Pronto, levo a máquina, abro aqui, e ponho pilhas nesta caixinha. São quatro pilhas de tamanho AA. Coloco as pilhas conforme a indicação que vem aqui. Basta uma só virada para aqui, a outra também oposta lá, virada para lá, e as outras no sentido contrário. E fecho a minha caixa da máquina. Estão lá as pilhas. E coloco na minha máquina. Assim. E pronto. Colocam-se os filtros. Os filtros são vidros, assim, coloridos, do tamanho mesmo, que vem dentro da máquina, para reduzir a intensidade do objeto que eu vou filmar. E é colocado aqui. Este é um, de fundo azul, e é colocado aqui. Caso eu quiser reduzir ou fazer um efeito da noite, quando for dia, chama-se filtro. Coloco o filtro adequado para isso, e dou a filmar. Assim, está pronta para ser utilizada. Basta eu carregar aqui. Vai me indicar a leitura da abertura. E quando eu faço assim para baixo, a máquina já está a filmar.